Oi gente, a Bela, amiga da Pio, pra eu maquiar a minha mãe. Oi. Eu acho que vai ser bem difícil. Eu nunca maquiei a minha mãe, então eu acho que vai ser bem difícil. Vocês acham que eu vou ficar bonita? Será? Vamos lá então, Amanda. Ai meu Deus, vambora. Tá bom. Tá, primeiro eu vou passar a base. Não é pra você passar na sua mão e passar no rosto não. Ai, eu não sabia. Eu não sabia. Eu passo o certo, né? Tá, o certo geralmente você passa um pouquinho, bota um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e espalha tudo. Não, coloca na sua mão. Podia ter me... Podia ter... A maquiadora é você mesmo. Podia ter... Obrigado, Garty. Tá bom, vai lá. Prontinho. Eu não passei certo? Passa, vai. Passa, vai. Próximo passo. Começa pelos olhos. Ai meu Deus do céu. Passa só aqui em cima, ó. Só aqui em cima, aqui embaixo é mais difícil. Ih, até que tá indo, hein? Como fazer desenho com pincel na escola com papel bem molengo. Olha só, pra não ficar molengo, faz o seguinte. Pode continuar com essa mão. Você, ó, estica aqui, ó, o olho e faz moto, ó. Ó, viu? Vamos fazer uma coisa, você estica aqui. Desculpa. Eu não consegui passar... Eu não consegui passar muito, meu... Mas eu não sei. Tá. O que é isso? O que aconteceu? Que loucura, nossa! Tá começando a destruir meu material todo! Desculpa. É bom que ele tá velhinho já. Vai. Isso. Prontinho. E aí? Pronto! Agora sim, ficou igual... O que será que eu faço? Agora eu vou pra sombra. Essa cor aqui vai combinar mais com você. Hum, olha! Cor linda, eu adoro essa cor. Sério? Sério. Serpa, olha! Tchau. Tchau. Agora é o rímel Socorro Socorro Eu posso usar o rímel ou não? Pode, vai É, teve uma vez no hotel que eu ia pra um lugar Aí eu me arrumei todo Passei um batonzinho, uma sombrinha Uma maquiagem básica de criança Aí eu vi a mamãe passando o rímel E já peguei Até que não tá ruim Lá, precisa sobrancelha? Eu tava procurando isso Não, não é assim Você pode pentear a sobrancelha É isso? Agora quando eu não tenho sobrancelha Direito Você vai pintar a sobrancelha Não, pro outro lado Isso No sentido do crescimento Hum, tá Hum Vai aqui, né Ó, até que eu lavo jeito É Parece que a tia Rose não é a única maquiadora da família Tá vendo, tia Rose? Olha só, aprendeu com você É, a tia Rose fez todas as minhas maquiagens De todas as meganizações Ela é a minha maquiadora preferida Tia Rose Bora Eu vou passar um blush Blush Será que é esse? Será que é esse? Pode ser Ou é esse? A maquiadora é você A maquiadora é você Acho que é esse Esse Olha, escolhi o blush perfeito Nossa, fez um ótimo trabalho Uau Agora o batom Hum Vamos lá Como esse tá selado Vai esse? Ou Melhor esse? É só abrir O batom vermelho Que ela escolheu Combina, ué É Eu comprei esse batom A primeira vez Ela abriu agora Eu comprei esse batom Há muito tempo Eu nunca tive coragem De abrir pra usar o batom vermelho É a primeira vez, tá gente? E também Ó Esse é o segundo Batom Batom Que eu abri da embalagem Teve um dia Que a minha mãe deixou Eu abri Um batom Que ainda tava na embalagem É Por causa que era Festa Junina Online Da minha escola Aí ela deixou Aí ela deixou Usar Tá sem jeito? Tá com o que tá? Você levanta a cabeça assim Vai dar hora Vamos lá Mãe, não briga Se o batom Tiver meio borradinho Tá bom? Você tá tudo Pronto O batomzinho Tá meio borradinho Você não vai tirar o excesso Daqui Né? Prontinho E aí, gente? Que gostou? Gostaram? Já posso ir pra night hoje Só que não, né? Isolamento Ficar em casa Viu, Tia Rose? Concorrente pra família Tá? E aí, gente? Deixa os comentários aí Ficou legal? Concorrente de oito anos E aí? Amanda mandou bem? Sim? Então Diga aí Tchau, gente Tchau, tchau